Hoje eu quero perereca no morro do sá Hoje eu quero xeroquinha no morro do sá O banho fez uma filianha O banho fez uma piranha O banho fez uma piranha O banho fez uma xeroquinha O banho fez uma xeroquinha Só me vou perereca no chote Tchau, selante, severaquinhinha Só me vou perereca no chote Seu antigo assustado Só o búrra das chicas na praia de batida Só o búrra das chicas na praia de batida Açam o ermê do tcity da igrubá Todo tipo da igrubá Ela fez um vídeo, um tíčin que toque só de calcinha Fez um vídeo, no tíčin tóque só de calcinha Morro do saco 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 Obrigado.